Olá, você em todo o Brasil, eu sou o Luciano Senchas e começa agora mais uma edição do programa Brasil em Pauta. O programa tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços. Hoje no Brasil em Pauta estamos recebendo o Secretário Nacional de Agricultura Familiar do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Walter Bianchini. Bom dia, secretário, seja bem-vindo. Bom dia, Luciano, bom dia telespectadores, ouvintes, internautas do Brasil em Pauta. No programa de hoje vamos conversar sobre o Plano Safra da Agricultura Familiar 2003-2014, lançado nesta quinta-feira com recursos de R$ 39 bilhões, sendo R$ 21 bilhões só em crédito. e outras ações voltadas para o fortalecimento do setor no Brasil. O secretário Walter Bianchini começa agora a conversar ao vivo com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. E a primeira participação vem de Fortaleza, no Ceará, da Rádio Tribuna, Band News. Fala Alex Mineiro. Alô, Alex, bom dia. Bom dia, Luciano Seixas. Bom dia, secretário Walter Bianchini. Sim, secretário, a presidente disse que o Plano Safra de Agricultura Familiar 2013-2014 tem um crescimento de 17% em relação ao ano anterior. Essa semana ela também determinou a suspensão da execução judicial das dívidas dos agricultores. São medidas emergenciais de combate às consequências de estiagem no Nordeste, aqui também no Ceará. Então, pergunto, que políticas públicas de convivência com a estiagem podem ser efetivamente criadas para que a região Nordeste dependa cada vez menos dessas medidas emergenciais? Bom dia, Alex, ouvintes da Rádio Tribuna, Band News, Fortaleza. Bom, nós devemos, junto com a presidenta, com o ministro Pepe, no próximo dia 20, lançar um Plano Safra todo ele voltado à região do semiárido. Por isso, ontem, no lançamento do Plano, falamos pouco sobre as políticas do semiárido. Agora, como você colocou, nós, por determinação da presidenta, já anunciamos um conjunto de medidas importantes para amenizar as questões das consequências da seca nesta região. Todas as dívidas da agricultura familiar até 2007 serão pagas com bônus de até 80%. Dívidas em consequência da safra agora, 2011, 2012, 2013, todas elas estão sendo prorrogadas para 2015. E as primeiras parcelas, a partir daí, terão bônus também significativos para o pagamento dessas parcelas. Nós tivemos um crédito emergência para a região do semiárido de 1,7 bilhões, aplicados principalmente pelo BNB, que teve 40% de subsídios. E agora teremos novidades importantes. A presidenta quer agora questões que a gente passe a amenizar a convivência com esses problemas da seca no semiárido. Então, para a próxima semana, nós vamos trabalhar intensamente para que, no dia 20, a gente tenha um plano específico com muitas novidades para que a gente possa dar um início de um plano importante de reservas de produção, não só para o ano agrícola, como de reserva de produção de alimentos, para que a gente possa ter propostas de fortalecer essa agricultura, mesmo com as restrições que a região semiárida oferece. Alguma outra pergunta, Alex? Muito obrigado. Nós agradecemos a sua participação e já vamos direto ao Rio de Janeiro com a Rádio Nacional do Rio, a pergunta de Marco Antônio Monteiro. Alô, Marco Antônio, bom dia. Bom dia, Luciano. Bom dia, secretário Walter Biakini. Bom dia, ouvintes do Brasil em Pauta. Secretário, até para que a gente possa entender bem, e o ouvinte de todo o país possa entender como é que funciona a agricultura familiar aqui no Brasil, nesses recursos que são liberados para o Plano Safra 2013-2014, há um aumento, por exemplo, no limite de financiamento. Historicamente, a maior parte desses agricultores familiares chega a pegar o limite máximo de financiamento, ou eles, em geral, são pequenos e pegam menos do que o limite máximo? Olá, Marco Antônio. A tua pergunta é bastante interessante, porque estava contando para o Luciano que nós, ao longo dessa década, aplicamos quase 100 bilhões de reais nesses 10 planos safras que completamos ontem. E atendemos quase que, hoje, contratos em ser, são mais de 3 milhões de famílias desses contratos. Então, nós falamos de limites de custeio de até 100 mil reais, falamos de investimento de até 150 mil, algumas atividades, esses limites chegam a 300 mil, mas a média de contratos é muito pequena. No Plano Safra, que se encerrou, ou se encerra agora em 30 de junho, nós vamos aplicar 18 bilhões de reais, e serão quase 2 milhões de contratos. Quer dizer, a média não chega a 10 mil reais por contrato. Então, são contratos, em média, muito pequenos. É muito raro os contratos que chegam nos limites que nós colocamos aí para o Plano Safra. Mas lembrar que a agricultura familiar tem aquela agricultura muito pequena, como falamos do semiárido, onde temos contratos de 2 mil e 500 reais, mas temos a agricultura familiar bastante consolidada, como no ramo da avicultura, da sunicultura, e que aí, sim, os contratos podem chegar a quase 300 mil. Marco Antônio, mais alguma pergunta? Só um complemento, secretário. Tendo em vista, então, essa realidade, quando a gente fala na parte do Plano Safra, que é para o investimento, quando a gente pensa em agronegócio, a gente pensa naqueles grandes maquinários, naquela área extensa. No caso do agricultor familiar, esse investimento em maquinário, em modernização, se dá, basicamente, em que nível? Essa é outra característica importante da agricultura familiar. Ela é a agricultura que concentra 75% da mão de obra ocupada no campo. São mais de 12 milhões de trabalhadores. Em média, três pessoas por propriedade. Mas nós temos muita agricultura que o trabalho é intenso, a mão de obra é cada vez mais escassa. Já não temos aquelas famílias grandes e praticamente não existem empregados fixos na agricultura familiar. Então, a mecanização, a automação também é importante nessa agricultura. Então, o nosso Plano Safra financia tratores. As indústrias como a Anfávia já fazem agora uma oferta importante de tratores, pequenas máquinas e pequena potência. E o nosso Plano Safra financia, em média, 15 a 20 mil tratores ano. Hoje, praticamente 20, 25% do mercado que a Anfávia tem para tratores são tratores voltados à pequena propriedade. Mas o Plano Safra também oferece, Marcos Antônio, a possibilidade de financiamento em grupos. Então, os agricultores podem se associar em grupos e comprar um trator, uma coletadeira, e aí ter mais produtividade de trabalho, o trabalho na hora certa, mais eficiência. Então, a mecanização, a automação também é uma realidade na agricultura familiar. E o Plano Safra, lançamos um programa ontem, que é o Inova Brasil, com tecnologias para a agricultura familiar. Entre elas, está previsto mecanização, automação, para humanizar mais o trabalho e dar mais produtividade ao trabalho da agricultura familiar. Este é o programa Brasil em Pauta, recebendo hoje o secretário nacional de Agricultura Familiar do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Walter Bianchini, que conversa ao vivo com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. A participação agora vem de Salvador, na Bahia. Rádio CBN, 91,3 FM, com Ender Mustafá. Alô, Ender, bom dia! Bom dia, Luciano. Bom dia ao secretário Walter Bianchini. Secretário, como o colega de Fortaleza falou aí, a questão da seca. Aqui na Bahia, também, mais da metade dos municípios sofre com estiagem. Em alguns lugares, não chove há pelo menos dois anos. O Plano Safra 2013-2014, ele pensa também em contemplar essa realidade do pequeno agricultor que, muitas vezes, não encontra água sequer para tomar banho, ou então, para beber, e, obviamente, não consegue irrigar no seu pequeno plantio. E também, secretário, há um incentivo, há também previsto nesse plano, nesses recursos aí, na ordem de bilhões, que foram investidos no Plano Safra, também de incentivar a pesquisa agropecuária, né, para se evitar que estiagens ou outros problemas com pragas, e também pragas de forma geral, né, como é que acontece aqui no algodão, aqui na Bahia, inclusive, o secretário estadual da Agricultura chegou a cogitar a possibilidade de bioterrorismo. Existe também uma aproximação entre esses recursos e o incentivo à pesquisa agropecuária aqui para os pequenos agricultores, secretário? Eide, ouvinte da CBN em Salvador, a sua pergunta é muito interessante. Ontem, a presidenta lançou a ANATER, Agência Nacional de Assistência à Técnica e Extensão Rural, um marco muito importante desse plano Safra. A ANATER, ela vai ter essa função, aproximar mais todo esse banco de tecnologias, inclusive de convivência com o semiárido, que é a Embrapa, que redes como o IBDA aí na Bahia, o IPA em Pernambuco, entidades estaduais de pesquisa têm. Então, existe um banco enorme de pesquisas que não chegam aos agricultores em todo o sertão, em todo o semiárido. Então, essa agência, nós vamos, teremos um bilhão nesse plano Safra para, em parceria com as EMATERES, com ONGs, aproximar toda essa riqueza de pesquisas já acumuladas pelas sete estações da Embrapa, aí na região do semiárido, pelas empresas estaduais de pesquisa, para que a gente tenha mais tecnologia voltado a esse programa de convivência com a seca e o semiárido. Eu não quero adiantar, porque, como eu falei, provavelmente, na próxima semana, na semana do dia 20, a presidenta deve marcar um ato aí no Nordeste, provavelmente em Salvador, para que a gente possa lançar este plano com novidades aí para a região do semiárido. Mas, certamente, o que você coloca, aproximar muito a riqueza de dados, que é a Embrapa, que é as UEPAs, as entidades de pesquisa, a parceria com as entidades de extensão, sejam elas as governamentais das EMATERES, sejam ONGs, como a da Rede Asa, esse programa vai prever. Então, desde linhas de crédito, formas de fomento, de incentivo, isso que você realça, aproximar muito pesquisa, extensão, com a realidade do semiárido, certamente vai ganhar muita ênfase no plano que nós vamos lançar aí logo, logo. E agora, no programa Brasil em Pauta, a participação da rádio Banda B, de Curitiba, no Paraná, com Denise Melo. Alô, Denise, bom dia. Bom dia, bom dia, secretário. O Paraná, mais de 80% dos produtores aqui do Estado são pequenos e médios produtores. E antes do anúncio agora do Plano Safra, só tinham acesso a esses juros mais baixos, ou quem faturava até R$ 160 mil ao ano agora. Essa linha de corte foi aumentada, se não me engano, para R$ 360 mil anuais. E eu gostaria de saber qual foi o critério para aumentar, ampliar essa linha de corte para os agricultores. Denise, a realidade da Grim, inicialmente, cumprimentar todos os ouvintes da Banda B, Curitiba, Paraná, um forte abraço. A tua pergunta é muito interessante. A agricultura familiar é aquela que tem menos de quatro módulos, aí no Paraná, no Sul, essa média chega a 50, 60 hectares. Então, há um limite de área. Há participação predominantemente da agricultura familiar, que tem que predominar o trabalho da agricultura familiar, mas há um corte de renda. A renda que era de R$ 160 mil é uma renda que vem de atividades da agricultura e de fora da agricultura. Atividade que vem da produção dentro do estabelecimento, nós colocamos rebates de 50%, 70%. Nessa nova modalidade, não tem rebates. Tudo que se produz é a renda bruta na propriedade, somada com a renda líquida que vem de fora. Então, agora nós estamos falando de uma renda familiar de R$ 360 mil. A parte da agricultura, se fosse só a agricultura, e se não tivesse aumento, seria o equivalente a R$ 320 mil. Então, nós aumentamos praticamente de R$ 320 mil para R$ 360 mil, que é o novo limite. Mas você tem que entender que parte dessa renda, menos da metade, pode vir de fora. Então, essa renda que vem de fora, ela ganha uma expressão importante. Ela pode ir hoje a R$ 180 mil, metade. Então, aquela agricultura familiar mais pruriativa, que a mulher trabalha fora, que o filho trabalha fora, que tinha um limite de renda que era antes, se nós colocarmos os R$ 160 mil de antes, podia ir até R$ 80 mil. Hoje falamos que pode ir a R$ 180 mil. Então, essa agricultura familiar pruriativa, que é bastante comum, ela passa a entrar para dentro do Pronaf, que é uma agricultura familiar também muito interessante, e que hoje estava impedido. E esse limite também, indo para R$ 360 mil, aquela agricultura que eu falava mais da média agricultura, também vem para o Pronaf, que também é interessante. E não vai faltar recursos. Como a presidenta falou, nós estamos falando em R$ 21 bilhões, que é um recurso significativo, mas, se houver falta, teremos complemento de recursos. Então, teremos a oportunidade de mais agricultores familiares entrando no Pronaf, sem ter problemas da oferta de recursos. Alguma outra pergunta, Denise? Eu gostaria também de ressaltar, de reforçar que uma das reivindicações do Paraná, junto ao Ministério da Agricultura, era a manutenção daquele programa de sustentação de investimentos que possibilita o financiamento de máquinas e equipamentos agrícolas. Será mantido esse programa para o financiamento de máquinas? Sim, Denise. Dos R$ 21 bilhões, praticamente a metade desses recursos são para investimentos. E, nos investimentos, a principal linha são mais de R$ 1 bilhão que são ofertados para este programa de tratores. Então, aí no Paraná, o Pronaf financia o trator da linha do Mais Alimentos e financia também o programa do Estado do Trator Solidário. Então, nós queremos não só manter, como falei, como dar ênfase a essas propostas que facilitem o trabalho dos agricultores. Tratores, equipamentos, colheitadeiras, cultivos protegidos, irrigação, enfim, um conjunto importante de investimentos. Então, investimentos é prioridade para nós porque dá mais produtividade de trabalho, humaniza mais o trabalho e queremos uma agricultura familiar com bastante eficiência, já que a sua produção é muito importante para o desenvolvimento do país. E nós permanecemos no Paraná de Curitiba. Vamos a Cascavel, Rádio Globo, com Osmar Júnior. Alô, Osmar, bom dia. Bom dia, bom dia, secretário Walter Bianchini, Rádio Globo Cascavel, capital do oeste do Paraná, agronegócio, agricultura familiar muito forte aqui na nossa região. Gostaria de saber, a respeito da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, quais são os benefícios relacionados à agricultura familiar? Osmar, bom dia, bom dia a todos os ouvintes do oeste, do Paraná, da Globo, aí de Cascavel. Estivemos recentemente com a presidenta nessa maravilha aí que é o show rural, o importante evento aí liderado pela Copavel. Nós, na questão que você coloca, nós já tínhamos como prioridade, ao longo dessa década, recursos crescentes para assistência técnica, extensão rural, junto a todos os nossos agricultores familiares. Agora, com o lançamento da ANATER, teremos ênfase nesse programa. Essa agência vai ter parceria com a IMATER aí no Paraná, também com a rede de técnico das cooperativas, muito forte aí no oeste do Paraná, com organizações não governamentais. Então, todo esse sistema de ANATER nós vamos apoiar. Teremos, como eu falei, recursos de investimento para agricultura familiar, também para a média agricultura de mais de um bilhão de reais, que somado com recursos que essas instituições, como a IMATER já tem no Estado, teremos aí uma eficiência. Mas, como eu coloquei também já, vamos nos aproximar muito com as redes de pesquisa, com o Embrapa, aí no Paraná com o IAPAR, também com a própria rede de pesquisa do cooperativismo, muito forte aí no oeste. Então, vamos oferecer cursos, formar, qualificar cada vez mais esses extensionistas. Além de crescer na qualificação da extensão rural para dar um serviço de mais qualidade aos produtores, nós vamos também, como eu falei, apoiar. Hoje temos programas importantes de apoio para a IMATER, temos aí mais de 50 milhões somente aí no Estado do Paraná, apoiando programas para levar essas tecnologias às vezes esses agricultores, usar melhor essa oferta de crédito rural que estamos colocando, para que a gente tenha na ponta, como temos tendo, cada vez mais produtividade, cada vez mais participação da agricultura familiar no PIB da agropecuária. É bom lembrar, Luciano, que a agricultura familiar é não só importante socialmente, nos seus mais de 4 milhões de estabelecimentos, nos seus mais de 12 milhões de trabalhadores, mas era importante na oferta de alimentos, alimentos como leite, como feijão, como a mandioca, a maior parte vem da agricultura familiar. E toda a riqueza gerada no campo, pelo menos um terço, vem da agricultura familiar. Em Estados como no Paraná, é muito forte a presença da agricultura familiar e nós queremos continuar apoiando esse segmento importante que ajuda o Brasil a crescer cada vez mais. Osmar Júnior, mais alguma pergunta? Ok, muito obrigado, secretário. Nós agradecemos a sua participação aqui no programa Brasil em Pauta, hoje entrevistando o secretário de Agricultura familiar do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Walter Bianchini, nosso convidado no programa Brasil em Pauta, que é transmitido pela EBC Serviços. Vamos a João Pessoa, na Paraíba, com a rádio Arapã FM. De lá, fala Washington Luiz. Alô, Washington, bom dia. Muito bom dia, meus cumprimentos a vocês, e os cumprimentos também ao secretário Walter Bianchini. Somos aqui nos estúdios da rádio Arapã FM, do Sistema Arapã de Comunicação, aqui na capital paraibana. A minha pergunta é o seguinte, o secretário sabe que o Nordeste e a Paraíba não é diferente? Tem passado por momentos difíceis com relação a uma seca. O meu questionamento ao secretário é se este projeto, por exemplo, que é financiado pelo governo federal, do subsídio do milho que hoje está sendo aqui distribuído pela Conab, no qual o agricultor, aquele que está passando por necessidade, secretário, está tendo um subsídio, ou seja, ele paga aqui em torno de R$ 18,00 numa saca de milho. Eu quero saber do senhor se este programa deve se estender até o final do ano, mesmo com algumas chuvas que têm caído, agora que não é o suficiente para sanar a situação do gado, a situação dos animais aqui no estado da Paraíba. Essa é a minha pergunta. E a segunda pergunta, já deixo aqui para o senhor, é saber se esse incentivo pode ser também dado aos agricultores, a exemplo do que o senhor falou ainda há pouco, sobre Curitiba, deste apoio que tem para subsidiar máquinas agrícolas para os agricultores poder ter o seu sustentáculo, que é a terra secretária? Sim, Washington. Nós estivemos ontem com o secretário Manny Nilsson, aí da Paraíba, com o presidente da Emater. Temos conversas frequentes com lideranças, com o governador aí no estado, e os programas que nós estamos falando de mecanização terão incentivos ainda maior na região nordeste. E uma das prioridades da presidenta Adelma, do nosso ministro Pepe Vargas, é de que a gente apoie muito esse sistema de integração lavoura-pecuária, essa questão da produção de grãos, da produção de forragem para alimentação animal, principalmente ao vinho caprino-cultura, mas também os núcleos de pecuária de leite e da própria pecuária de cote. Então, programas como o do milho, nós vamos continuar sendo parceiros, nós queremos também, para além do milho, incentivar a produção de forragens para as áreas irrigadas, junto com o Ministério da Integração da Agricultura, ampliar o acesso à chamada Água 2. Então, teremos, nesse plano safra para o semiárido que será lançado, um importante componente de incentivar a produção de milho, a produção de forragens, de fenação, para que a gente possa não só garantir, nesse período emergencial da seca, mas ter em anos normais, que também tem um período de seca, as chamadas reservas. A presidenta gosta muito de usar um exemplo, como países da Europa, em que você tem, muitas vezes, apenas quatro meses de luz, de sol e de chuvas para a produção, e você tem uma prática muito grande de incentivos às reservas alimentares. Então, na região semiárido, é uma ideia um pouco semelhante, como que a gente vai incentivar, criar estruturas para o chamado Água 2. Hoje, temos muita área ossosa nos perímetros irrigados, Então, teremos um forte programa de incentivo à produção de forragens, à produção de milho, de feno, e mecanismos que possam fortalecer a chegada desses alimentos, aquelas propriedades que precisam. Então, continuaremos incentivando programas como o do milho, mas lançaremos um forte programa de incentivo à produção, na época de chuva ou nas áreas irrigadas, de produção de alimentação animal. Já que um dos programas que a gente quer fortalecer no semiárido é essa integração lavoura-pecuária, recuperar o rebanho, que foi muito afetado, e que nós temos um forte componente de renda nesse modelo que integra a lavoura-pecuária, e com a venda, seja da carne, seja do leite, o produtor possa ter uma renda mensal, uma renda periódica garantida. Secretário, e com relação à maquinária agrícola, que o Washington também perguntou? Nós não temos subsídios no Paraná. O programa que nós temos, como eu falei, é o Pronaf. O Pronaf já tem juros negativos. No semiárido, nós temos algumas linhas, como o Pronaf B, que tem rebates. Agora estamos com uma linha de crédito lá, emergencial, que tem até 40% de desconto, onde parte pode ir para a mecanização. Como eu falei, o programa, na média geral, é para todo o Brasil. Mas regiões como o do semiárido, aí sim, nós devemos ter programas que incentivem ainda mais. Então, nós teremos agora, em agosto, junto com a Embrapa, em Petrolina, o Agri-Show semiárido, com máquinas, com tecnologias aí para a região. Então, nós vamos ter linhas de crédito, incentivos, sim, Washington, que incentivem também a mecanização do semiárido. Eu falava da silagem, do feno. Nós teremos parte que serão, junto às prefeituras e estados, máquinas entregues para facilitar esses processos. Mas as linhas de crédito, fique tranquilo. Elas vão também incentivar aí a mecanização na região. Você está ouvindo o programa Brasil em Pauta, que tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a EBC Serviços. E a EBC Serviços disponibiliza o sinal desta entrevista para todas as emissoras de rádio do país, via satélite, no mesmo canal de A Voz do Brasil. O áudio da entrevista também é disponibilizado hoje, ainda pela manhã, na página da EBC Serviços, na internet, em www.serviços.ebc.com.br. Agora, a participação da Rádio Cultura Rio Grandina, de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, com Jota Vargas. Alô, Jota, bom dia. Bom dia a você, bom dia também ao ministro Walter, o secretário Walter Bianchini. É um prazer a gente participar como a única emissora do estado do Rio Grande do Sul, que participa desta programação. Secretário, essas medidas, promovendo o desenvolvimento e a melhora da renda na agricultura familiar, também podem incentivar a permanência dos jovens no campo, evitando o êxodo rural, secretário? Esse é o nosso objetivo. Uma questão que a gente tem que pensar é na agricultura familiar das próximas gerações, na agricultura familiar no futuro. E um dos problemas que a gente enfrenta em todo o Brasil, e aí no Sul, no Rio Grande do Sul não é diferente, já é um número grande, um número significativo de propriedades que já não tem sucessão. Os jovens foram e os pais ficaram, mantém a propriedade, mas a gente não tem aí a perspectiva de manutenção. Então, sucessão familiar, ter políticas que facilitem a permanência dos jovens no campo, é um dos nossos objetivos. Temos um Pronaf Jovem, que tem uma linha de um primeiro crédito para um aprendizado desses jovens na agricultura. Temos um Pronatec, que pretende praticamente atender, universalizar, massificar cursos técnicos de curta duração e de média duração para a juventude rural. Queremos dar prioridade no crédito fundiário, na própria reforma agrária para jovens agricultores. Então, como você coloca, Jota, é uma das nossas prioridades, uma das nossas preocupações de pensar a agricultura familiar das próximas gerações. Mas também o jovem não quer só essa questão da possibilidade de ter linhas, de ter um espaço na propriedade, de construir o seu projeto futuro. Ele também pensa num rural que ofereça as mesmas condições que o mundo urbano. Uma das questões mais colocadas pela juventude é o acesso à internet. Hoje é impossível pensar na juventude sem essas questões da informação, da formação que o mundo virtual, que a internet oferece. Por isso, uma das políticas que o nosso Ministério das Comunicações, o ministro Paulo Bernardo, tem colocado, e no ano que vem teremos muitas novidades, é essa possibilidade da universalização, do acesso à internet no mundo rural. Então, são políticas, o lazer, melhorar as condições das nossas escolas familiares, das nossas escolas técnicas. Então, já há muita coisa para um programa de juventude, outras que vêm aí, mas como você coloca, é uma das nossas preocupações, Jota, uma das nossas prioridades. É um forte programa voltado à juventude rural, voltado a facilitar os processos de sucessão familiar na agricultura familiar. Alguma outra pergunta, Jota Vargas? Pois a grande maioria dos agricultores que manifestaram, se revelaram satisfação com o Plano Safra 2013 e 2014. Porém, também houve quem achou que poderia ser melhor. É difícil agradar a todos. Mas, com certeza, o governo trabalha no sentido de, nos próximos anos, aumentar esse índice de satisfação dos agricultores, secretário. Sem dúvida, a prioridade da presidenta Dilma é a agricultura do manejo geral e dentro da agricultura, a agricultura familiar e a média agricultura. Então, lembrando que o primeiro Plano Safra do presidente Lula, que eu tive o prazer de ajudar a participar, foram 5,4 bilhões. No ano anterior, tinham sido de 4,2 bilhões. Nós crescemos dos 5,4 bilhões do primeiro, para esse décimo primeiro, praticamente 300%. Se comparar com 2002, 2003, foi um crescimento de 400%. Dá para lembrar que, em 2002, na década anterior, tínhamos a famosa TJLP, que agregava índices variáveis à linha de crédito. Hoje, temos juros de 0,5% a 2%. Então, as taxas são baixas. Nós criamos, nesse governo, um programa de seguro da agricultura familiar. A CKJ, que você acompanhou bem o ano passado, aí no Sul, nós amparamos todos os financiamentos, ainda com uma renda complementar ao agricultor. Investimos quase 800 milhões, o ano passado, para o amparo à seca. Também temos agora um programa atrelado ao preço, ao PGPAF. Quer dizer, o agricultor, quando faz o financiamento, ele já manda esse financiamento ao preço de um produto, seja do custeio, seja do investimento. Quando for pagar, se esse preço caiu, cai automaticamente as prestações. Então, como você bem falou, muita coisa foi feita nessa década. Mas a gente sabe que ainda temos muito o que fazer. Por isso, esse diálogo com as organizações dos agricultores, aí no Sul, com a FETAG, com a FETRAF, com o MPAs, com os segmentos também da média agricultura, são diálogos constantes, são pautas extensas, e nós temos essa consciência, que temos muito ainda o que fazer. Então, certamente, pretendemos ainda, a cada plano safra, que terminou um, nós já estamos agora analisando questões que vêm para a frente. Então, temos essa consciência ainda de questões a melhorar. Mas, completamos ontem 10 anos, nós acreditamos que fizemos bastante. Foram prioridades do governo Lula, e agora é uma grande prioridade da presidenta Dilma, esse programa, liderados por um grande líder que vocês nos deram aí, do Rio Grande do Sul, o ministro Pepe Vargas. Esse é o programa Brasil em Pauta, e agora vamos a Florianópolis, Santa Catarina, com a Rádio Regional FM, Luiz Carlos Guedert. Alô, Luiz Carlos, bom dia. Alô, bom dia. Bom dia, secretário Walter Bianchini. Eu gostaria de fazer uma pergunta bem realista, e gostaria de ter uma participação, uma resposta do secretário também bem realista. Secretário, aqui em Santa Catarina, a nossa economia é muito forte na agricultura familiar. E essas famílias, elas sobrevivem no seu próprio sustento, no campo, são mini-fúndios espalhados por todo o estado. Aqui, próximo a Florianópolis, nós temos os municípios que formam o Cinturão Verde da capital, que é Santo Amaro da Imperatriz, Antônio Carlos, São Pedro de Alcântara, e também o município de Águas Mornas. A minha pergunta é a seguinte, secretário. A gente ouve todos os programas que o governo tem a boa intenção de lançar, de implantar, mas o que acontece, na verdade, de fato, por exemplo, com os programas de incentivo a crédito, quando o agricultor chega no banco, o gerente diz, não, isso é coisa de jornal, isso é mentira, não tem esse programa. A secretaria, vocês do governo, da secretaria, tem esse feedback de quantas pessoas vão na rede bancária e recebem esse não, ou quantas pessoas são atendidas? Porque há muita reclamação aqui em Santa Catarina dessa situação. Bom, nós hoje temos, Luiz Carlos, uma rede importante de opções para o produtor ter acesso ao crédito. Aí em Santa Catarina, o Banco do Brasil, de uma forma indireta, a ação do próprio BRDE, mas temos crescimento também importante da Cressol aí no Estado, do sistema Cicrede. Então, temos diferentes agentes financeiros. Santa Catarina, pelo conjunto de propriedades que tem aí na agricultura familiar e pelo volume de contratos que se tem, a gente praticamente tem uma proximidade entre o número de contratos e o número de propriedades que nós temos aí no Estado. Mas é lógico que tem propriedades que fazem mais de um contrato. É lógico que temos ainda um conjunto de propriedades que não acessam ao crédito. Por isso que nós estamos falando de incentivar cada vez mais uma importante instituição que tem aí no Estado, que é a Ipagre, também com entidades não governamentais, por isso que falamos aqui da ANATER, que apoia cada vez mais a assistência técnica para orientar. Temos uma importante participação da Federação dos Trabalhadores na Agricultura, da FETAESCA em Santa Catarina, da própria FETRAF, do sistema de cooperativas. Então, hoje, nós temos esse plano safra recém encerrado. Foram mais de 2 milhões de contratos que fizemos. Esses contratos estão espalhados em todo o Brasil. Mas aí no Sul, num Estado como Santa Catarina, a presença do PRONAF é muito forte. Agora, nós gostaríamos de aproveitar a rádio regional, aproveitar os nossos ouvintes. Nós temos uma delegacia que nos representa aí no Estado. Temos toda a rede de sindicatos. Então, qualquer problema que se tiver na agência bancária de acesso a essas linhas de crédito, é fácil de, através do sindicato, através da delegacia, da própria EMATER, chegar até nós, aqui no MDA, que nós vamos prontamente atender. Agora, lembrar que o crédito, ele tem uma parte do risco bancário. Então, os produtores que acessam o crédito, ele tem que ter algumas características que ofereçam uma certa viabilidade. Nós ainda não universalizamos a linha de crédito. Mas hoje, atendemos aí em Santa Catarina, a grande maioria dos agricultores familiares. Então, aproveito a audiência aí do teu programa, a audiência aí da rádio regional, para que problemas que existam, através do sindicato, através da IPAG, e aí, através da nossa delegacia, que cheguem até nós aqui, que a gente vai procurar dar uma solução. O PRONAF é uma realidade, aí em Santa Catarina é um dos estados em que ele tem uma maior eficiência, mas nós acreditamos que ainda possa ter problemas localizados, mas que a gente pode dar solução a eles. Secretário, talvez seja o momento de perguntar qual a importância do cooperativismo, das cooperativas para a agricultura familiar. Bom, a agricultura familiar, por ter uma produção menor, Luciano, uma produção que precisa se organizar, que precisa de uma certa escala, é difícil falar do sucesso da agricultura familiar sem o cooperativismo. Então, nós temos, junto à UNICAF, que é a União das Cooperativas da Agricultura Familiar, junto à própria OCB, que tem muitas cooperativas, como da agricultura familiar, um programa de incentivo a essas cooperativas. Então, nós temos linhas de crédito, hoje as cooperativas, quando caracterizadas da agricultura familiar. O que é uma cooperativa da agricultura familiar? É aquela que tem mais de 60% de sócios da cooperativa da agricultura familiar. É aquela que compra mais de 55% da produção que vem da agricultura familiar. Essa cooperativa caracterizada como da agricultura familiar tem crédito do Pronafia, 2% ao ano de juro, num valor de até 35 milhões, para agregar valor, para modernizar. Mas não só isso. As cooperativas da agricultura familiar podem vender para o PAA, vender para o PNAI, que são os programas de compra da agricultura familiar. E se um limite para um agricultor vai vender isolado, para o PAA, por exemplo, ele é de R$ 5.500, quando ele vai vender através da cooperativa, ele pode chegar a R$ 6.500. Quando é um produto orgânico, água ecológico, ou que vem daquela população mais pobre, esse limite para cada produtor pode chegar a R$ 8.000. Então, o próprio PAA, que é o programa de compra, o PNAI, que é o programa que compra para a merenda, ele tem valores praticamente dobrados quando vem a entrada. Então, há crédito para as cooperativas, há um programa de assistência técnica chamado Mais Gestão, que a gente prepara a gerência dessas cooperativas, há parcerias com o SEBRAE, nós e o SEBRAE, melhorando esse cooperativismo. Então, o cooperativismo é um forte parceiro desse programa de agricultura familiar e nós queremos incentivar. Mas eu falei aqui das cooperativas de crédito. Hoje, nós falamos em R$ 18 bilhões do último plano safra, pelo menos 20% desses recursos chegam aos agricultores através do cooperativismo do crédito. Então, a Cressol, o Sicredi, o Bancob, esse sistema de cooperativas são fortes parceiros do acesso ao Pronaf por um conjunto de agricultores familiares. Então, nós temos uma forte interação com o cooperativismo. E seria uma alternativa para evitar situações destas colocadas pelo Luiz Carlos, do agricultor individualmente chegar no banco e o banco negar o crédito ou dizer que não é bem assim, que ele entendeu mal. A cooperativa tem mais força, né? Além da cooperativa fortalecer, ajudá-lo, a cooperativa de crédito facilitar, eu falava que tem um outro parceiro forte do Pronaf, que é o sindicalismo. Esse programa é construído com forte apoio. Ontem, sentado ao lado da presidenta, do ministro, nós tínhamos ali as três representações da organização sindical dos agricultores, seja a CONTAG, seja a FETRAF, seja o movimento dos pequenos agricultores. De eles sentarem ao lado da presidenta, falarem no programa, isso é um histórico do Pronaf, é um programa construído fortemente junto com esses movimentos que representam os agricultores. Então, nós temos aí, por todo o território nacional, sejam as ematérias, sejam os sindicatos, sejam as cooperativas, um elo de ligação daqui de Brasília com a representação dos agricultores para resolver problemas como o que foi levantado anteriormente. Esse é o programa Brasil em pauta, que prossegue com a participação de âncoras de rádios de todo o país. Vamos a Mossoró, no Rio Grande do Norte, a rádio difusora de Mossoró, com a participação do Jota Nobre. Alô, Jota Nobre, bom dia. Alô, Jota Nobre, bom dia. Olha, bom dia para você, bom dia para o secretário. Eu quero dizer que a entrevista está sendo ao vivo também aqui no programa Jota Nobre do Comando Geral. Então, está falando agora também para todo o estado e uma região e para uma zona rural que é bastante grande aqui na cidade. A zona rural é muito extensa aqui na capital do oeste do Rio Grande do Norte. Secretário, eu queria que o senhor fizesse uma avaliação em relação, vamos dizer, a futuro. É porque entra governo, muitas vezes com um novo governo, planos do governo anterior acabam mudando. Eu pergunto, o que está sendo colocado em prática agora, financiamento, seria a longo prazo, de repente um outro governo mudaria, aí o agricultor ficaria sem saber o que pode fazer de um determinado período para frente, já que aqui no Nordeste, na nossa região, que é região, vivemos aqui no semiárido, nós sabemos perfeitamente que o natural praticamente aqui não é inverno. A seca, ela fala mais alto. Não é todo ano, mas o natural aqui não é um grande inverno. Então, são problemas que o homem do campo, o agricultor já sabe, já vive do seu dia a dia. Esses projetos não deveriam ter realmente serem recolocados a longo prazo, independente de qualquer que seja o governo? Independente de qualquer que seja o governo? Jota, a tua questão é interessante. Nós estamos falando do Pronaf, que ele nasceu em 96, 97, no governo Fernando Henrique Cardoso. Mas ele foi um programa construído a partir de uma forte luta popular. Por isso que ele se transformou numa política pública. Quando nós assumimos, junto com o presidente Lula, na transição de governo, políticas públicas, mesmo que semeadas em governo anterior, como o próprio Garantia Safra, cujo projeto-lei nasceu em 2002, e nós consolidamos, implantamos o primeiro programa aí na região, em Pernambuco, junto com o presidente Lula, implantamos esse programa em 2003, mas também semeamos muitos programas, como o Seguro da Agricultura Familiar, como o PGPaf, como agora a Agência de Ader, na continuidade do governo Lula e do governo do presidente. Então, vamos entender que política pública, ela deve ser numa sequência, porque é uma política voltada ao público e que o governo que assume tem esse compromisso com o público. Então, assim está sendo conosco, assim serão com o futuro do governo. E você coloca bem, nós temos programas importantes de infraestrutura de médio e de longo prazo aí para a região. A própria transposição do Rio São Francisco, a própria ampliação dos perímetros irrigados que temos aí no Vale do Apoder, na própria área do Rio Grande do Norte. Então, em todo o Nordeste, temos obras importantes que muitas vezes podem ultrapassar o período de um governo. Mas são obras que nós acreditamos que ela deva dar continuidade e atingir e a gente realmente poder universalizar a chamada Água 2 aí na região do Semiárido. Agora, nós estamos com a presidente Dilma, colocamos máquinas, um conjunto de trator esteira, moto niveladora, reta escavadeira, caminhões, para que a gente não só melhore condições de estrada, de carro-pipa, mas sim que também a gente comece a ampliar essa possibilidade de reservas de água nas propriedades, nas vilas, para além dessa possibilidade de ampliar poços, perímetros e guiados. Então, nós vamos avançar muito no governo da presidente Dilma nesses processos e queremos que sejam processos que, a cada década, possam dar continuidade. Então, esse é o conceito que a presidente Dilma tem, que nós temos de política pública, de ser políticas que possam ter continuidade e esse é o nosso objetivo. Então, aí para a região, nós estamos trabalhando nesse sentido. Estamos avançando, vamos avançar mais, porque é uma determinação forte da presidenta, do nosso ministro, que a gente trabalhe muito fortemente essa água. Como você coloca, sabemos que a seca aí é uma realidade. Por isso, estamos chamando desse programa de um programa de convivência com a seca. Mas, por isso, reserva de alimentos e reserva de água não é impossível de se fazer. E esse é o objetivo de nós termos políticas que vão num crescente. E você sabe, seja aí no Estado, em todo o Nordeste, dá para ver que são obras muito grandes que vão nesse sentido, mas também obras pequenas que estão sendo feitas e vão ser feitas agora nesse plano que a presidenta vai lançar aí para o semiárido ainda neste mês. Rádio Difusora de Mossoró transmitindo ao vivo o Brasil em pauta. Alguma outra pergunta? Jota Nobre. Só para finalizar, eu estava atento à participação anterior de Santa Catarina quando foi colocado em relação aos bancos. Muitas vezes se chegam do banco e veem informação, não, isso é notícia de jornal, de rádio, da imprensa. Então, essa burocracia também em relação aos bancos que na concepção do agricultor quando ele chega ele já vai com medo. Então, tem essa orientação para que não haja nenhum obstáculo, não seja um projeto burocrático que venha atrapalhar. E se beneficiar o agricultor ou o homem do campo, não é isso, secretário? Sim, só com uma diferenciação, Jota. Santa Catarina com todo o respeito à crítica colocada, lá nós temos quase que universalizado a política do Pronaf. O acesso lá de crédito é muito maior para uma realidade como a de Rua do Norte. Aí nós temos ainda que ir num crescente. O BNB tem feito um esforço grande, são quase dois bilhões de reais hoje colocados pelo BNB aí na região. Nós temos cada ano mais de 400 mil créditos feitos só para o micro, para o Nafb, mas nós temos aí no Nordeste aproximadamente 2 milhões de agricultores. No semiárido, 1,3 milhões de agricultores familiares. Aí ainda temos muito o que fazer, diferente do Sul, onde estamos próximos a atender quase todos os agricultores. Eu acredito que a crítica colocada pelo colega anteriormente é uma crítica bastante localizada e muito fácil de ser solucionada. diferente da região. Aí nós temos uma plena consciência que ainda temos muito a avançar nessa perspectiva de ter um crédito cada vez mais possível. Embora a gente reconheça esforços grandes do BNB, das cooperativas de crédito e numa parte menor do próprio Banco do Brasil aí na região. Agora no Brasil em pauta, participação da Rádio Clube de Rondonópolis, Mato Grosso com Jota Moraes. Alô, Jota Moraes, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia ao secretário Walter. Bom dia a todos os ouvintes. Jota Moraes da Rádio Clube de Rondonópolis. Secretário, nós temos aqui em Mato Grosso, não é diferente dos outros estados. Nós temos aqui dificuldade da agricultura familiar não em produzir. Mato Grosso é um estado rico de grande produção, mas de colocar o seu produto no mercado. Os nossos produtores têm essa dificuldade, mesmo porque o nosso governo aqui consome só 30% dessa produção. E o agricultor quer que aumente isso pelo menos 50% para colocar outra parte do mercado aqui em nossa cidade e no nosso estado. O que o governo tem de concreto para que essa produção possa ser consumida muito mais desse 30% dentro da agricultura familiar, secretário? O que eu entendi, Jota, é que do mecanismo das compras institucionais, como eu tinha colocado anteriormente ao Luciano, aos ouvintes, nós estamos dobrando hoje o limite dos agricultores, agricultores em cooperativas, em produtos da sociobiodiversidade ou mesmo em produtos normais, quando em cooperativas, nós demos um valor crescente, é 6.500 das cooperativas por agricultor, crescemos de 4.500 para 6.500 e quando o produto que vem de agricultores que predomina do cadúnico, limites abaixo de 3 salários mínimos ou produtos orgânicos da sociobiodiversidade, praticamente dobramos. O PNAE, nós podemos vender para alimentação escolar praticamente 1 bilhão, mas pode chegar a 3 bilhões se a gente chegar aos grandes municípios, por isso fortalecer cooperativas é o nosso objetivo. Então, há políticas que vão nesse sentido, ampliar compras institucionais da agricultura, principalmente dessa agricultura de interior, fazer chegar aos grandes centros e ir para os mercados com outras políticas. E agora no programa Brasil em Pauta, participação da rádio FMG Educativa 104,5 FM de Belo Horizonte, Minas Gerais com o Lucas Pavanelli. Alô, Lucas, bom dia. Bom dia, Luciano, bom dia, secretário. A gente vem acompanhando sobretudo nos últimos meses a alta de preços de alguns produtos que são típicos da mesa dos brasileiros. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, um estudo do IPAD, da Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG, apontou a alta de 156% no preço da cenoura desde janeiro até maio deste ano, 75% também no preço da cebola. Isso para ficar nesses dois exemplos. E aí eu pergunto para o secretário se o senhor acredita que o incremento de programas de incentivo à agricultura familiar urbana, por exemplo, que são essas iniciativas nos grandes centros, pode ser uma solução para aumentar a sua oferta local e diminuir os preços de algum desses produtos. precisar espaço para isso, secretário. O que você coloca é interessante. Nós queremos ver como adequar o nosso PRONAF para agricultores situados nos chamados perímetros urbanos. Isso já é possível fazer. Agora, a agricultura perurbana, ela tem uma parte importante e localizada de complemento, mas o que a gente quer, no que você coloca, Lucas, é incentivar a agricultura familiar perurbana. Essa agricultura familiar que, além de ajudar a reservar a qualidade da água, o cinturão verde, tem essa importante participação na oferta dos hortifrutos. Então, teremos um olhar muito agora mais afinado com esses produtos que causam essas questões de infração para uma certa oferta e teremos aí mexer com alguns produtos. Nós vamos dar um aumento no preço de garantia, como no caso do feijão, para que a gente incentive uma maior estabilidade de preço. Então, está colocado como uma das prioridades da nossa política, o incentivo à agricultura perurbana e incentivar esses produtos que têm afetado os índices de inflação. Ainda temos uma última participação aqui no Brasil em pauta da Rádio Parecis, 98,1 FM, com Beni Andrade. Alô, Beni Andrade, bom dia. Bom dia. Bom dia, secretário. Bom dia. secretário, o governo federal vem comemorando o sucesso do PRONAF nos últimos dez anos. Mesmo assim, secretário, existem, para muitos, a região amazônica sofre restrições com relação à agricultura, pecuária, enfim, existem pensamentos contrários a uma Amazônia produtiva. Mesmo assim, eu gostaria de saber do senhor, qual tem sido a participação da região da Amazônia com relação ao acesso aos incentivos do PRONAF? Beni, eu tive recentemente aí em Rondônia, participei dessa bela feira, esse evento aí em Giparaná, uma bela mostra do potencial que Rondônia tem na agropecuária, a feira, já no seu segundo ano, um sucesso em tecnologias, em venda de máquinas, vi aí a participação importante do cooperativismo de crédito nesse ato, como nós falamos no Nordeste, nós temos consciência da preservação da Amazônia, de toda essa riqueza que se tem, de alternativas que convivam com a floresta, mas também temos consciência das áreas já antropizadas, como tem em Rondônia, áreas importantes da agricultura. Então, nós vamos também ter um olhar importante para fazer crescer a presença da ATER, de programas como o PRONAF, de incentivo a uma atuação maior do BASE, que hoje é importante, mas que pode crescer, complementado pelo Banco do Brasil. Então, junto com a Embrapa, junto com a Zemateres, junto com esses bancos, nós queremos ter, neste plano safra, é um programa voltado, uma atenção especial. E eu falava também que as compras institucionais, produtos da sociobiodiversidade, que nós damos preços de garantia, estão num crescente aí na Amazônia. Ok? Estamos vencidos pelo tempo, mas eu queria dar garantia a todos os ouvintes aí que termos um olhar especial para essa área. Secretário Walter Bianchini, muito obrigado por sua presença aqui no programa Brasil e Pauta. Eu que agradeço, Luciano. Obrigado a todos. Até a próxima oportunidade. Nós estamos encerrando neste momento mais um programa Brasil e Pauta que tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços. Eu sou Luciano Senchas e nós voltamos numa próxima oportunidade. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de la 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 Crian